Música Foi entregue nesse dia 24 de agosto na Vila Esperança a nova unidade do Bom Prato Móvel Parceria entre a Prefeitura de Cubatão e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social de São Paulo Com o objetivo de atender a população de alta vulnerabilidade social O serviço é dotado de caminhão tipo VUC Que transporta refeições preparadas nas unidades fixas do Bom Prato Acondicionadas em caixas do tipo hotbox, garantindo a segurança sanitária e a temperatura Sempre sob a supervisão de uma equipe de nutricionistas Com o Bom Prato Móvel, a população conquista a oportunidade de ter refeição saudável e de alta qualidade a custo acessível O atendimento na unidade do centro da cidade continua normalmente Uma conquista num momento difícil, né? Que a crise, a pandemia, a inflação alta empurraram algumas pessoas naquela fase da vida que o poder público tem que estar presente É a maior demonstração efetivamente da responsabilidade de nós que governamos Porque governar na concepção é para todos, mas tem que ter uma atenção especial para aqueles que mais precisam E essa descentralização desse equipamento do governo do estado que é o Bom Prato Decentralizada ajudará e muito Nós manteremos a distribuição de 1.800 refeições diárias no centro Mas vamos aí fazer o Bom Prato Móvel Decentralizando para as comunidades mais carentes Para que evite esse deslocamento Você paga 3 reais numa passagem, 4, 5 reais E ali já dá para você fazer a aquisição de 5 marmitas Eu acho que hoje foi um dia histórico para a cidade de Cobatão Cada unidade móvel oferece 300 refeições diárias no horário do almoço De segunda a sexta-feira ao preço de 1 real O serviço é itinerante Atendendo bairros que estejam a mais de 2 quilômetros de distância da unidade fixa Assim, outras comunidades logo serão contempladas A ideia de fato é fazer o Bom Prato itinerante Fica aqui aproximadamente 60, 90 dias Depois nós vamos para a Vila dos Pescadores Depois nós vamos também para o Pinhal de Miranda Vamos estar perto daqueles que mais precisam